Boa tarde, bom gente, só para começar aqui e saber mais ou menos como é que está o nível do pessoal para esse tema, alguém sabe o que é CTO? Só levanta a mão. CTO? Não, ninguém sabe? Sabe, beleza, coisa boa. Bom, gente, só para contextualizar como é que nasceu esse tema, quando eu tive a oportunidade de participar da startup, da Campus Party em Belo Horizonte, eu procurei um tema com as pessoas que eu achei que poderia contribuir alguma coisa e aí um amigo meu, que no caso é o Eduardo aqui, que não pôde comparecer aqui hoje, ele é head de TI de uma empresa, de uma startup e a gente começou a trabalhar nesse tema para trazer para a startup, porque identificou que existe pouco no mercado formação para esse tipo de profissional aqui, o CTO, que é o diretor de tecnologia de uma startup. Então, o que a gente vê muito no mercado? Muito formação para você abrir uma startup, para você criar uma startup, para você procurar investimento para a sua startup. A gente não encontra muito, encontra, mas não encontra muito, um tipo de formação para o profissional de uma startup. Não existe um curso, sei lá, um bacharelado para o cara se formar em profissional de startup. E a gente sabe que o cara que nasce com uma startup, ele vai ter passos que são diferentes dos passos que é uma carreira tradicional. Então, assim, era uma ideia de trazer um tempo para a startup, fomentar esse assunto e de repente até fazer, trazer cursos para esse tipo, fazer esse tipo de formação. Está no bolso ainda, a gente vai tocar aí para frente. E o que a gente tentou fazer na época? Trazer três perfis para a formação desses profissionais, que seria o Eduardo, no caso de um profissional mais de startup mesmo, ele é um head de TI, ele é o CTO de uma startup, quase um CTO de uma startup. Eu que faço um papel mais técnico, eu sou líder técnico, arquiteto de software numa empresa em São Paulo. E tinha uma psicóloga com a gente, Cristina Iume Sedima, que é uma psicóloga envolvida com coaching, essas coisas, e ela nos ajudou a fazer algumas perguntas para pesquisas que a gente disparou no mercado. Então, só para começar o assunto, qual que é o cenário hoje, dando em conta essa informação? Que a gente não tem muita formação para o profissional que vai trabalhar numa startup. Então, hoje a gente vê que 74% das startups brasileiras fecham com menos de cinco anos de existência. E 18% dessas startups desaparecem antes mesmo de completar dois anos. Por que, né? Por que que isso acontece? Uma em cada quatro startups morrem no primeiro ano de vida, segundo a FDC. E nove entre dez startups morrem antes mesmo de começar a funcionar. Então, antes do cara começar a validar o produto dele no mercado, a startup já se foi. Bom, e como é que nasce uma startup normalmente, tradicionalmente? Como é que a composição societária, aquela composição societária que a gente vê em startup de garagem, quando começa a montar, o que que uma pessoa que tem uma ideia costuma fazer, né? O que que ela vai buscar? Esse tipo de composição aqui, da startup tradicional, né? Eu tenho uma boa ideia, conheço um cara que é muito bom tecnicamente, não tem dinheiro, aí eu convido o cara para fazer parte da minha startup, ser meu sócio nessa startup. Mais ou menos assim que pode dar certo, né? Essa aqui é o início da Apple. Às vezes pode dar muito certo. Mas, hoje, as coisas mudaram, né? Hoje a gente tem... O CTO, ele tem um papel muito maior dentro de uma startup do que simplesmente desenvolver o produto. Então, essa pode ser uma composição, uma composição natimorta da startup. Porque, talvez, um profissional desse pode ser um profissional muito introspectivo, um profissional muito bom tecnicamente, mas não vai saber engajar a equipe, não vai saber trabalhar com gestão de risco, com time to marketing, essas coisas todas, tá? Bom, aí o que que a gente fez? A gente elaborou um questionário para saber como é que era a vida desse cara, para tentar analisar um pouco da natureza desse CTO. E a gente disparou esse questionário para algumas... Para boa parte das startups que a gente encontra aí no mercado, que já estão consolidadas. Algumas, a gente disparou para todas. A maioria dessas respondeu. A gente não vai citar qual que respondeu e qual que não, mas essas startups estão no contexto das que entraram aí no nosso foco, tá? Então, eu estou com medo de ir muito devagar, eu estou com medo de não dar tempo para vocês fazerem algumas perguntas. E como eu vim aqui sozinho hoje, o Eduardo não pôde comparecer, se houver alguma pergunta que eu não consiga responder, eu prometo que eu anoto o e-mail e respondo assim que eu puder. Bom, alguns conceitos importantes sobre o que é o CTO. C-level executives, C-level, são os diretores. Essa é uma nomenclatura que era aplicada a empresas com fins lucrativos, nos Estados Unidos, Inglaterra também tem. E por algum motivo a gente trouxe essa nomenclatura normalmente para as startups. A gente vê CEO, CTO, CIO. Então, são membros do corpo executivo da empresa. Então, uma startup quando ela nasce, ela vai nascer com dois diretores, que vai ser o CEO e o CTO normalmente. Então, tem várias nomenclaturas. Se você olhar no Wikipedia, tem mais de 60, tem de todos os tipos. Tem o CTO, o Chief Technology Officer. O CIO, o Chief Information Officer. Tem o CAIO, C-A-I-O, que é o de IA. Tem o C-S-O, que é o Chief Science Officer. E às vezes parece um pouco redundante, a gente vai até tratar isso aqui durante a palestra. Como é que coexiste dentro de uma startup um CIO e um CTO? Quando você vê esses termos, parece que trata-se de um profissional meio que vai dividir a mesma bola. Por exemplo, o C-S-O, que é o Chief Science Officer. No Wikipedia, você vai encontrar como um profissional diretor de ciência da empresa. No LinkedIn, por exemplo, e no Google, o C-S-O é um cara mais engajado com data science. É o cara que vai analisar, vai trazer capacidade para a empresa analisar as informações que ela está armazenando e devolver essa informação em forma de um produto, em forma de um serviço, por exemplo. E aí, o que é um CTO? Eu fiz a pergunta aqui no início e encheu mais a galera. Vou refazê-la de alguma forma. Fico feliz de estar mais cheio, porque a gente fez essa palestra em Minas, só falando rapidinho, e a gente dividiu o palco do empreendedorismo, era do lado do fio The Future. E a gente estava no horário da principal palestra que tinha ao lado, que era o Irmãos Pílogos, que é o pessoal do Partoba. E eles fazem um pouco de barulho, fazem muito barulho, na verdade, e não deu para o pessoal participar muito da nossa palestra no dia. E falando um pouco do que eu já, embasado um pouco do que eu já falei do CTO, quem acha que o CTO, ele é um super desenvolvedor na empresa? Não sei se ninguém acha ou ninguém quer participar, na verdade, né? Não é. Um super software arquiteto? Também não é. Ele é um super project manager? Não, também não é. Então, o CTO, ele é os três caras num profissional só? Não, também não é. O fato de você ter um bom CTO não te elimina em algum momento de você ter um super software developer, um super software arquiteto e um super project manager. Mas, o CTO, ele vai transitar entre essas disciplinas aqui, em algum momento da startup, muito em detrimento da condição financeira da startup. Está começando a startup, você não tem como contratar, às vezes, um time altamente capacitado, então você vai trocar de chapéuzinho, às vezes. Mas você não tem que ser esses caras, e um cara que insiste em ser, continuar sendo esses caras, normalmente é um cara que não sabe delegar. Tem que delegar. Então, aprofundando aqui nas atividades do CTO, do CTO, então ele atua ali como diretor de tecnologia da empresa, ele coordena o grupo de engenharia da organização. É até um tema de discordância, tem muita gente que acha que o CTO devia chamar Chief Engineering Officer, um diretor de engenharia. Só que esse acrônimo aí ia confundir com CEO, como é que a empresa vai ter dois CEOs? Então, por isso, talvez, que eles deixaram o CTO como acrônimo para esse profissional. Então, ele é um profissional que tem que estar antenado com a tecnologia, para melhorar a oferta de produto nas empresas, e essa vai ser, a gente vai citar mais na frente, uma diferença desse profissional para o CIO. Então, o CTO é o cara que olha para dentro da empresa, para criar tecnologia, para fora da empresa. Então, ele concentra-se nos clientes externos, nos compradores. Colabora e gerencia fornecedores. Está meio redundante aqui. Fornecedores que fornecem soluções para melhorar o produto da empresa. Então, está aí um ponto que aquele profissional altamente tecnológico, com capacidade de desenvolver o código, o algoritmo mais perfeito, pode ter dificuldade, que é de mexer com dinheiro. Impulsiona a arquitetura dos produtos da empresa com prioridades comerciais. E aí, outra coisa interessante que a gente vê aqui, que é o CTO, ele acaba sendo, quando uma empresa cresce, um profissional crossover. Aqui a gente está falando de um cara que está mexendo com o CFO, que é o diretor financeiro. Um cara que está mexendo com o CMO, que é o diretor de marketing. E o cara que está mexendo lá com a diretoria de comercial. Então, o cara que tem que estar muito atento no qual que é o propósito da empresa. Então, ele tem que estar muito em sinergia com os propósitos da empresa. Bom, então desenvolve estratégia para aumentar a receita. Então, é um cara que... Bom, é o que eu disse. E tem que ser tecnólogo criativo e inovador para ser o bem sucedido. Então, assim, é um cara que vai trazer, vai criar a tecnologia da empresa para oferecer para fora. Existem essas brincadeiras com letras, com palavras, tipo 5S, essas coisas todas. E existem também os 4Ts do CTO. Quais são os 4Ts do CTO? Qual é a formação? Qual é o papel do CTO? Ele permeia por esses 4Ts. Equipe. T, equipe? Não, até em inglês. Team. Tooling. Muitas vezes o CTO tem que se confrontar com esse dilema do make or buy. Então, ele tem que ter noção do dinheiro, do custo que é para desenvolver uma ferramenta, se isso vale a pena você procurar essa solução no mercado, se vale a pena você utilizar uma solução open source, se não tem jeito, você tem que desenvolver mesmo. Um cara que tem que estar engajado com a tecnologia. E, por fim, e não menos importante, o cara que tem que estar antenado com o time to market para o lançamento do produto. Porque, no momento que uma empresa está aqui nascendo, desenvolvendo alguma coisa, tem no mínimo 5 empresas indianas, 10 empresas chinesas fazendo a mesma coisa. E aqui no Brasil também vai ter... A ideia permeia no ar, né? Está para todo mundo ali. E o primeiro que pegar, o primeiro que julgar essa ideia no mercado, normalmente, é o que vai beber água limpa ali da fonte. Então, o CTO é o cara que tem que saber fazer o melhor investimento, no melhor tempo. Então, está vendo assim, olha, o cara nasce de um papel muito técnico, porque uma startup, quando nasce, ela não vai ter dinheiro para investir em um profissional com esses skills, mas ele tem que evoluir junto com a startup. Tem que crescer junto com a startup. Ele tem que saber, em cada estágio da startup, exatamente qual é o papel dele na empresa. Aquela conversa que a gente trouxe no começo, como é que convive o CTO com o CIO? Qual é a diferença desses dois profissionais? Então, o CIO é o cara diretor de infraestrutura da empresa. Então, ele é responsável pela informação transitando dentro da empresa, não para fora da empresa. Então, ele executa as operações internas, trabalha para agilizar o processo de negócio com a tecnologia. Então, é um cara que vai escolher aquelas ferramentas para a empresa funcionar melhor. Pensando no funcionamento da empresa, na forma que a informação está transitando ali. Então, concentra-se em clientes internos, usuários, as unidades de negócio. Colabora e gerencia fornecedores que fornecem soluções de infraestrutura, alinha a infraestrutura de TI da empresa com as prioridades. Desenvolve estratégias para aumentar a rentabilidade da empresa, ou seja, aumentar a eficiência. Então, o CIO é o cara da eficiência e o CTO é o cara da tecnologia de dentro para fora. Então, assim, fica claro, assim, o CIO busca tecnologia de fora, traz para dentro, o CTO cria tecnologia de dentro e leva para fora. Então, o CTO está ligado ao produto e o CIO a eficiência. Tem que ser um executivo qualificado e organizado para ser bem-sucedido. Bom, vamos lá. A pesquisa. Pronto, já temos 17 minutos de conversa. Tem algumas perguntas que a gente tentou, nesses três pilares da formação do profissional, que é a parte técnica, a parte comportamental e a parte pessoal também. O que é que ele faz no dia a dia? Como é que se comporta do que eles fazem, o que eles comem? Quem que é esse profissional? Então, a gente pegou esses três temas e no final pedimos para que os CTOs dessem algumas dicas para trazer aqui para a Campus Party. Bom, primeiramente, no lado pessoal, tem algumas perguntas que a gente vai tentar inferir alguma coisa, porque não vou ser o profissional mais adequado para fazer uma análise comportamental aqui. Bom, qual é o seu principal hobby? Ah, outra informação. Para tornar mais estético, já que é um gráfico de pizza, a gente arredondou esses valores aqui na base oito. Então, tem oito pedaços de pizza sempre. Mas a gente entrevistou, acho que, se eu não me engano, entre 15 e 20 CTOs. Então, está mais arredondado assim, mas só para ficar o gráfico mais estético, tá? Bom, qual é o seu principal hobby? Então, dentro dos profissionais que a gente buscou, os profissionais estavam mais naquela fase de estar entre amigos e famílias. E o mais interessante, que festa e balada ninguém respondeu, tá? Eu sei como é que está a fase de vocês aí. Concluiu o ensino superior? Só uma fatia dessa pizza e não concluiu o ensino superior. Pode funcionar? Pode funcionar. É menos característico do profissional, porque eu acho que na faculdade, quando você está na faculdade, naquela formação da sua faculdade, você não só aprende a parte técnica, né? Você aprende a se relacionar com as pessoas, a criar networking. Você está ali no meio de várias pessoas que estão ali buscando o mesmo objetivo que você. Então, isso ajuda na sua formação. Bom, se sim, qual foi o curso? Aqui no... Mas antes, aqui na nossa conversa, a gente viu que o profissional, o CTO, ele tem alguns perfis aí que ele tem que trabalhar no decorrer dessa carreira, né? Por exemplo, a questão do desenvolvimento, a parte técnica, a parte da gestão, a parte do entendimento dos negócios. Mas o que a gente percebe é que é mais difícil o cara começar de outra área, né? Do que começar na área de tecnologia. Porque eu imagino que vai ser mais fácil ensinar uma pessoa com uma formação muito técnica aos outros pilares, né? Do profissional. Do que um profissional, por exemplo, que entende tudo de RH, de contratação. O cara que vai saber fazer o coaching da equipe, fazer o mentoring da equipe. E esse profissional, em algum momento, vai precisar de colocar a mão na massa. Então, bem... Se bem que, bom... Enfim, a gente tinha uma pergunta, outros, tal, e eles não responderam. Todos eles, todos os CTOs, vieram de cursos que são estritamente técnicos, né? Bom, título de pós-graduação. Então, você vê que eles continuaram ali em busca da formação acadêmica. Tem aí duas fatias da PITS aí que, inclusive, tem mestrado. Linguagem de programação. Tinha essa pergunta lá, ficou bem dividido. A gente só vê que só uma, só duas fatias ali se repetiram, né? Mas essa é uma questão que o CTO, ele tem que escapar. Ele não tem que ter sentimento pela linguagem de programação, né? Ele tem que saber escolher qual que é a melhor por um determinado momento da empresa. Então, não tem que ter carinho por uma linguagem ou outra, não, tá? Tem que saber qual que é a melhor para aquela situação. Possui alguma premiação individual acadêmica. Então, a gente tem profissional aí com premiação da SAM, né? Sei lá, Java, Bluetooth, Framework. Eu fui selecionado pelo Open Office como contribuidor, premiação do time mobile, do time de mobile embedded da SAM. Melhor performance acadêmica na premiação da competição de programação. Melhor dissertação de mestrado em segurança da informação. Então, assim, CEO, CTO, a gente vê várias empresas bem-sucedidas de pessoas que saíram da faculdade e resolveram aproveitar aquele momento para formar a empresa. Isso pode dar certo, até porque, se você tem uma ótima ideia, não vai dar tempo de se esperar formar para desenvolver aquela ideia, mas, em geral, as pessoas que participaram dessa pesquisa, elas estudaram bastante e receberam prêmios por isso. Bom, qual era seu cargo antes da startup? Mais uma vez, desenvolvedor, arquiteto de software. Teve gente que fugiu ali a... Teve gente que fugiu ao perfil técnico, começou como investidor, talvez uma pessoa que já sacava bastante tecnologia, mas que tinha dinheiro e virou o CTO de uma empresa. Teve gente que já era CTO antes da atual startup. E é mais ou menos isso. Então, mais uma vez, predomina os cargos técnicos. Com quantos anos de experiência profissional possuía antes de participar da startup atual? Então, teve gente aí que estava no começo da faculdade, a maioria, estava recém saída da faculdade, aproveitou ali a ideia, e a startup cresceu, ele virou CTO, mas a maioria deles tem no mínimo cinco anos, tem mais de cinco anos, que seriam essas duas fatias aqui. você acredita que a experiência anterior te deu as principais credenciais para se tornar um CTO? Sim, ninguém nasce CTO, é difícil acontecer isso. Oi? É, teve gente que achou que não era importante, vai saber o que ele fazia antes, né? É porque não dá para trazer o contexto de cada resposta dentro. Às vezes ele era um cargo técnico, mas não era, ele achou que o cargo que ele exercia antes não era importante para o que ele faz hoje. E até a gente vai ver depois, em cada fase da empresa, a gente fez uma pergunta qual que era a atividade principal dele. Talvez ele esteja no momento da startup que aquilo que ele fazia antes de se tornar um CTO, como programar, para ele já não faz diferença também. Qual era o estado civil nessa época? Então a gente está nas perguntas pessoais ainda, tá? A gente vê que casado é a minoria, viu gente? Quem está casado aí e pretende se tornar um CTO? Está bom, ninguém. No âmbito profissional, há quantos anos as startups foram criadas? Bom, todas elas, assim, tem uma fatia ali que pela quantidade de tempo você vê que parece uma startup mais madura, mas o profissional CTO, naquela startup, nenhum deles tem mais de oito anos. Então, apesar de ter gente em startup que tem mais de oito anos, nenhum deles estavam mais de oito anos dentro da empresa. Metade nasceu com a empresa. Metade dessa pesquisa nasceu junto com a empresa. É por isso, mais uma vez, que a gente vê que o profissional tem que evoluir. Por exemplo, naqueles cargos que eu coloquei anteriormente, que possíveis cargos da empresa, um profissional que está no mercado como gerente de projeto, por exemplo, como arquiteto de software, pode ser um profissional que já, se não nascer junto com a empresa, é um profissional que é caro de se pagar por ele. Então, o cara, ele tem que estar em uma fase, talvez, para nascer com a empresa, ele está em uma fase inicial da empresa, na carreira também, porque não pode ser um profissional caro que não sustenta. E ele vai crescer junto com a empresa e se formar CTO junto com a empresa. Só para contextualizar os status da startup, das startups, a gente tem a fase de concepção, a gente fez perguntas baseadas nessas fases. É a fase de concepção, que é aquela fase da ideia, que você está criando a ideia, que está começando a testar essa ideia através de protótipos e tudo mais. A validação é o momento que você coloca essa ideia dentro do... no mercado, ele começa a receber feedback por essa ideia. Então, você já começa a testar seu produto. Crescimento e escala. Normalmente, é aquele momento que a sua startup já ganhou um investimento, então, já tem dinheiro para você gastar. Esse é o momento crítico da startup. E a estabilização, então, é o momento que a startup já está ali em velocidade cruzeiro. Qual estágio você considera que a sua startup se encontra? Então, a maioria delas, a maioria das pessoas que responderam a pergunta estavam na fase de crescimento. E aí, a gente fez a pergunta, quais eram as suas principais atividades por estágio da startup? Então, na fase de concepção da startup, definir o problema, a solução e definir a estratégia de negócio. esse era o papel do CTO. Na fase de validação, programar. Eu acho que isso aí foi unânime na época. Todos os CTOs ali, eles botaram a mão, sujaram a mão no código em algum momento. Criar metodologia de desenvolvimento, definir o problema e a solução, contratar pessoas para o time. Então, aquele momento que o time começa a crescer. Crescimento e escala, definir estratégia de negócio, mais uma vez, ela saiu nesse quadrante aqui, nesse quadrante também. Gerenciar custos, pessoas e projetos, contratar pessoas para o time técnico, criar cultura organizacional. Estabilização, definir estratégia de negócio, gerenciar custos, pessoas e projetos, e contratar pessoas para o time técnico. Essas fases dentro de uma startup são cíclicas. Só que, aquela questão do delegar, a sua empresa já passou por um ciclo inteiro. Então, ela já passou pela fase de crescimento, já passou pela fase de estabilização. Aí você vai inovar mais uma vez, trouxe mais uma vez para a fase de concepção e validação. Só que, no momento que você traz de novo para essas duas primeiras fases, o CTO vai programar outra vez? Não vai programar outra vez. Então, essa fase aqui, o CTO, dentre esses dois quadrantes, toda vez que recomeça o ciclo, ele pode voltar, a fase de concepção, crescimento, escala. Mas, isso aqui, ele tem que desapegar. Não tem como uma startup grande, já depois de ter passado por um ciclo inteiro, o cara, que tem essa formação técnica, continuar programando. Não tem jeito. E isso foi unânimo também durante a resposta dos profissionais. Bom, qual é o perfil ideal para um CTO, para uma startup? Ter um perfil que equilibre as competências técnicas e de gestão. Isso é, mais uma vez, um contraponto àquele profissional, tradicional, do Vale do Silício lá, o Steve Wozniak junto com o Steve Jobs. É um cara que é extremamente técnico, eles consideraram que tem que ter um equilíbrio, tem que saber balancear esses skills. bom, qual skill o seu time mais valoriza em você? Contradizendo a programação. Porque, às vezes, o cara começou com aquela startup, ele criou aquilo ali, criou um produto super fantástico, e ele ainda é reconhecido por isso, não exercendo mais essa função. Qual skill foi mais difícil para desenvolver? Gestão de pessoas. Uma pessoa que está ali programando, normalmente gosta mais do computador do que as pessoas. Então, esse skill aqui pode ser um skill mais difícil de desenvolver. E a gente fez a pergunta de qual era o CTO que eles mais admiravam e qual era o CTO que eles mais admiravam. O Elon Musk foi o CTO mais admirado, o CTO da SpaceX, da Tesla, da Neuralink, da Sorla City. Ele ainda acumula a posição de CTO na SpaceX também. E o CTO mais admirado é o CTO da Amazon. que é o... Esqueci o nome dele. Werner Vogel. Werner Vogel. Bom, e a gente deixou na pesquisa um campo aberto para esses profissionais entrevistados dar dicas. Tem um? Bom. Vamos lá, ler rapidinho. Invista em desenvolver como líder para desenvolver com o seu time e fazê-lo alcançar os resultados incríveis. Bom, teve um que respondeu em inglês. Comunicação especialmente não técnica com pessoas como seu CEO e seu... Board ali seria a diretoria, né? Alguém simplesmente escreveu Cloud Compute e Machine Learning. Dos que não foram listados, quais conhecimentos você recomendaria? No início tem que gostar de meter a mão na massa em todos os aspectos do negócio, vendas, etc. Não pode ter mimimi do tipo, não gosta de fazer isso. Depois que o time cresce, tem que se dedicar ao autoconhecimento e estudar sobre liderança, gestão de pessoas, ser um líder inspirador que trará os talentos necessários que tomarão as decisões técnicas. Tem que saber se desapegar do técnico. Cultura é a coisa mais importante em um time competitivo. Portanto, foque nisso desde o primeiro dia. Mais uma vez o desapego ao lado técnico, como conhecimento necessário. Quando eu falo desapego ao lado técnico, gente, não é simplesmente deixar de entender de tecnologia, é não programar mais. Quais são os livros de cabeceiro de um CTO? Então, tem uma série de livros aqui que não tem nada a ver, mais com formação comportamental, gestão, liderança, gestão 3.0, sobre Lean Startup. Teve um cara que, isso aqui não é brincadeira não, ele colocou que ele acha que é preciso ter fé para ter CTO. Eu conheço esse cara, esse cara aqui é uma pessoa bem religiosa mesmo. Design Data Intensive Application, o nome dos livros que eles estão recomendando para a formação da sua startup. Se formar como CTO. E se fosse para iniciar um novo negócio, o que faria de diferença sobre a ótica de um CTO? Provavelmente um negócio que tivesse o canal de ventas para encaixar, demoraria no mínimo cinco vezes mais para recrutar os primeiros profissionais, para garantir que desde o início teria profissionais fortes e corretos para compor o time. Então, a gente fala de profissional como capacidade técnica, profissional como capacidade de gestão, profissional como capacidade de recrutamento, profissional como capacidade de inovação. Então, a gente vê quão complexa é essa posição dentro de uma startup. Sempre avaliar o time formado, eles estão com o coração na startup. É importante saber que está de fato comprometido e quem está em mais de um emprego comum. Então, mais uma vez, a formação da equipe. Create a management track of the... I career and a little early. Então, ele está dizendo que você tem que ter na sua equipe uma formação de carreira mais ceda, para não perder os profissionais que são importantes para a sua empresa. Dar para eles perspectivas de futuro. Foco em produção e validação. Bom, e por fim, para a gente meio que terminar, a gente achou uma CTO na época, uma mulher, e ela não respondeu. Fiquei chateada dela não ter respondido, não lembro mais o nome dela. Ela é uma profissional engajada com... engajada com feminismo e tudo mais. Tem umas duas startups. Ela não respondeu. Mas, existe muitas mulheres em empresas grandes, embora ainda seja a minoria do mercado. Então, vai um incentivo aí para as mulheres que têm espaço para elas em empresas grandes. Vou falar até de empresas que não é startup. Por exemplo, CTO da Starbucks é uma mulher. Ah, mas Starbucks é cafeteria, não é uma empresa de tecnologia. Tem muita tecnologia dentro da Starbucks, tá? Na verdade, a Starbucks cheira tecnologia. Lá em São Paulo, dentro da Starbucks, normalmente, tem várias empresas se formando. Toda vez que você vai lá tomar um café, você vê alguém conversando sobre um produto, apresentando, porque lá tem internet boa, tem café, tem uma mesa. Então, normalmente, as pessoas usam isso aí de escritório de co-working. Mas, é uma empresa com muita inovação tecnológica. CTO da Coca-Cola. Coca-Cola está pondo lá em Berlim, já robô para vender Coca-Cola lá, de máquina, que vai seguindo e te vende Coca. Aí, ó, empresa de tecnologia. ThoughtWorks é uma das empresas de tecnologias, de serviços de desenvolvimento de software, mais conceituadas aí no mundo. tem nada mais, nada menos, que o Martin Fowler como funcionário. Então, é um cara que ajudou a escrever o Manifesto Ágil. É... É um cara que... Lá em 2004, o cara já está falando de inversão de controle, injeção de dependência. Quando eu estava no HTML, o cara já estava nesse nível lá. Então, você tem um profissional desse, dentro de uma empresa, e a CTO é uma mulher. Então, tem espaço. CTO é da Cisco. Então, não precisa nem apresentar a empresa, né? E essa aí, rompendo duas barreiras, né? Que é a questão, é... barreira racial, e o desafio que ela tem de ser uma mulher no mercado. Essa grill é uma empresa de palo alto, que está desenvolvendo uma... é... uma rede social, com alguns... com alguns elementos diferentes das redes sociais tradicionais. Beleza. E aí, reatando o casamento falido, né? Que é essa... 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 essa composição societária da startup tradicional. Então, se você tem uma boa ideia, se você tem... condições de investir numa boa ideia, você já sabe qual é o perfil do profissional que você tem que buscar para estar junto do seu... no seu lado. Esse profissional, o CTO, ele é o profissional que é extremamente importante para o sucesso da startup. Não dá para negligenciar, não dá para chamar o amiguinho, não dá para ser o cara que só sabe desenvolver. Então, você tem que conhecer muito bem qual que é o perfil e a capacidade dele evoluir junto com você e junto com a sua empresa. Beleza. Fim. Esse é... as informações do Eduardo, aqui meu e-mail. A gente criou na época, a gente ia formar... esse e-mail ainda existe, esse site ainda existe, que é o CTU, que a gente ia começar a trabalhar para formar esse tipo de profissional. A ideia ainda não saiu do papel, está aí, quem quiser pegar a ideia, fica... 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 à disposição. Tem muito mercado para isso, porque realmente a gente tem pouca empresa que forma esse tipo de profissional. Beleza. Temos alguns minutos para perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Prometo tentar responder, viu? Ah, essa deve ser fácil. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Pessoal Alessandro, o acúmulo da função de CIO e CTO seria ruim? Não. É, ainda mais em startup. Eu acho que não. Em algum momento, dependendo do tamanho da sua empresa, vai ter que dar uma... fazer uma cisão, né? Mas como você... quando a gente fala de startup, a gente está falando de uma empresa que tem uma boa ideia e pouco dinheiro. e no começo, talvez você tenha menos desafios para as duas funções que dá para você ser o CIO, o CTO, o programador, o recrutador e aquela coisa toda. É, o CEO. Então, eu acho que não é... para começar as duas funções, eu acho que não é ruim. Crescendo a empresa, realmente, vai ter que se afastar. Algo mais? Mais uma? Vocês estão com... Tem duas possibilidades, né? Ou não entenderam nada ou estão com vergonha. Ou entenderam tudo também, né? Tá bom. Obrigado, viu, gente? Valeu. Valeu.